Vai escutar isso aí, vai me ensinar de luazinho e de geralzinho tá chegando viu Nova movimentação que as novinhas vão se apaixonando Desce devagar no palco, controlando essa bunda você vai gostando Vai, desce devagar no palco, controlando essa bunda você vai gostando E vai, nova movimentação que as novinhas vão se apaixonando Desce devagar no palco, controlando essa bunda você vai gostando Vai, desce devagar no palco, controlando essa bunda você vai gostando Cheguei no baile já vendo, a morena do bundão Rebola no pa caralho, ai meu Deus que tentação Então joga o bundão, joga o bundão, joga o bundão, joga o bundão, joga o bundão No poder do Megadron, então joga o bundão, joga o bundão, joga o bundão No poder do Megadron, então joga o bundão, joga o bundão, joga o bundão, joga o bundão, joga o bundão Essa novinha é sentimental Ela é treinada, ela vai no grau Ela dá uma esfregadinha de leve Ela senta gostoso no grau Aê, Leozinho, é que nem o Mano Brown falou Mostra pra esses cu como é que faz Tem que aturar, porque não dá pra peitar É, DJ Leozinho, solta o beat, tá?